E esse é apaixonada, pra galera lá de Minas Gerais, aquele abraço, Garotos Sensuais ao vivo É paixão demais, hein? Amarim, meu filho Garotos Sensuais Quando estou garante você chega, querendo-se minha namorada Quando estou garante você chega, querendo-se minha namorada Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Mas não é assim que você faz, um coração apaixonado Não é só pega, vá, bit, ru, e depois larga e não quer mais Não é só pega, vá, bit, ru, e depois larga e não quer mais Estou sozinho, você chega pra me conquistar Estou sozinho, você chega, carente de amor, você me pega Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Eu ando, estou carente, você chega, carente de amor, você me chega Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Garoto sensual Estou sozinho, você chega a me conquistar Estou sozinho, você chega, carente de amor, você me pega Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Quando estou carente você chega, querendo-se minha namorada Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Me pegue com carinho, me enche de beijinho, mas depois me larga e vai embora Mas não é assim que você faz, um coração apaixonado Não me só pega, vá, te vou, que depois larga e não quer mais Não me só pega, vá, te vou, que depois larga e não quer mais É show! G-G-G-Garotos Sensuais A onda agora todo mundo dança punk, se toca todo mundo se balança A onda agora todo mundo dança punk, se toca todo mundo se balança Dança novinha, titia e criança e sabe o que ela faz Desce, 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 prime a bundinha Desce, desce, fica toda safadinha Desce, desce, faz um quadradinho de oito Desce, desce, é no som do gravão dezoito Desce, desce, prime a bundinha Desce, desce, fica toda safadinha Desce, desce, faz um quadradinho de oito Desce, desce, é no som do gravão dezoito Bora balançar Suiga aê Garotos Sensuais A onda agora todo mundo dança punk, se toca todo mundo se balança A onda agora todo mundo dança funk, em miste toca todo mundo se balança Dança novinha e titia e criança e sabe o que ela faz Desce, 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 treme a bundinha, desce, desce, fica toda safadinha Desce, desce, faz o quadradinho de oito, desce, desce, sai no som do gravão dezoito Desce, desce, treme a bundinha, desce, desce, fica toda safadinha Desce, desce, faz o quadradinho de oito, desce, sai no som do gravão dezoito Desce, desce, treme a bundinha, desce, desce, fica toda safadinha Desce, desce, faz o quadradinho de oito, desce, sai no som do gravão dezoito Desce, 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 sai no som do gravão dezoito Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, a bundinha no chão Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, no meio do salão Chamega pra frente, chamega pra trás E que fica noidona, no meio do salão Quando eu chego no forró e tá cheio de mulher Eu logo procuro na que eu estar de pousar Eu chego no forró e tá cheio de mulher Eu logo procuro na que eu estar de chamega Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, a bundinha no chão Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, no meio do salão Chamega pra frente, chamega pra trás E que fica noidona no meio do salão É só sucesso, garoto sem só resolver Não gosta de forró pra beber e paliar Não gosta de mulher que gosta de se omegar Não gosta de forró pra beber e paliar Não gosta de mulher que gosta de se omegar Se omegar pra frente, se omegar pra trás Pra frente e pra trás a bundinha no chão Se omegar pra frente, se omegar pra trás Pra frente e pra trás no meio do salão Se omegar pra frente, se omegar pra trás E que fica noidona Quando eu chego no forró e tá cheio de mulher Logos procurando as que gostar de se omegar Eu chego no forró e tá cheio de mulher Logos procurando as linhas da esposa Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, a bundinha no chão Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, no meio do salão Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, a bundinha no chão Chamega pra frente, chamega pra trás Pra frente e pra trás, no meio do salão Chamega pra frente, chamega pra trás E que fica noidona no meio do salão Garotos sensuais Eu gosto dessas mulheres, elas são demais Eu gosto de fazer, elas também fazem Gosto dessas mulheres, elas são demais Eu gosto de fazer, elas também fazem Se eu for pra balada, vai mulher Tomar banho de praia, vai mulher Com a carninha na brasa, vai mulher E se quiser levar pra casa, elas vai tu Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou com você Me chama que eu vou, me chama que eu vou Pra onde você quiser, eu vou amor Eu gosto dessas mulheres, elas são demais Eu gosto de fazer, elas também fazem Eu gosto dessas mulheres, elas são demais Eu gosto de fazer, elas também fazem Se eu for pra balada, vai mulher Tomar banho de praia, vai mulher Com a carninha na brasa, vai mulher E se quiser levar pra casa, elas vai tudo Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou, me chama que eu vou Suiga aí Suiga aí Show! Pode balançar, meu filho, vai Garotos sensuais Com os garotos é show! Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não para de dançar Acelera o coração, já virou paixão Os garotos sensuais, é pura emoção Emileixo Emileixo Vai dançar Vai dançar Emileixo Emileixo Vai dançar Sem parar Vai, se bora! É show! Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não para de dançar Acelera o coração Já virou paixão Já virou paixão Os garotos sensuais É pura emoção Emileixo 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 Vai dançar Vai dançar Emileixo 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 Vai dançar Sem parar Emileixo 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 Vai dançar Sem parar Bora balançar Que um abraço especial Para meu pai, minha mãe, como muito E todos meus familiares Vocês são show! Alô, paixão! Essa é pra quem está apaixonado! Garotos sensuais Falta um pedaço de mim Quando diz que vai embora Coração aperta e chora Aqui no peito Que sentimento ruim O azul entra em desespero Quando o amor é verdadeiro É impossível a lágrima não cair Porque amar se arrepende Às vezes é a que falou Na discussão Um casal Logo entende Quando ouve a voz Do coração Falta um pedaço de mim Quando diz que vai embora Coração aperta e chora Coração aperta e chora Aqui no peito Um casal Do coração É amor de nós É amor de nós Garotos sensuais É show! Pense na guitarra Olha só um pedaço de mim Olha só um pedaço de mim Olha que aqui tá bom, olha que aqui tá bom Os garotos tão tocando a mulherada, deixando bom Olha que aqui tá bom, olha que aqui tá bom Os garotos tão tocando a mulherada, deixando bom Olha então vem dançar, olha então vem dançar Ele furte com os garotos, vem pra cá dançar Olha então vem dançar, olha então vem dançar Furte com os garotos, vem pra cá dançar O teclanista tá tocando a mulherada, se o engano Quando ele dá um sofonado, todo mundo fica olhando Regla de espantado, quando a mulherada sobe Quando ele dá um sofonado Todo mundo fica olhando Ele então vem dançar, ele então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar Ele então vem dançar, ele então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar Eu fico ali na frente, só cantando E o bolo da mulherada fica doida, vem olhando Eu fico ali na frente, só cantando E o bolo da mulherada fica doida, vem olhando Ele então vem dançar, ele então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar Ele então vem dançar, ele então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar Ele então vem dançar, ele então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar Ele então vem dançar, ele então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar Então vem dançar, então vem dançar Curtir com os garotos, vem pra cá dançar Então vem dançar, então vem dançar Vem curtir com os garotos, vem pra cá dançar O tecladista tá tocando a mulherada swingando Quando ele dá um sonfonado, todo mundo fica olhando O tecladista tá tocando a mulherada swingando Quando ele dá um sonfonado, todo mundo fica olhando Olha então vem dançar Olha então vem dançar Curtir com os garotos, vem pra cá dançar Olha então vem dançar Olha então vem dançar Eu fico ali na frente só cantando E remolando a mulherada fica doida Me olhando Eu fico ali na frente só cantando E remolando a mulherada fica doida Me olhando Então vem dançar Olha então vem dançar Curtir com os garotos, vem pra cá dançar Olha então vem dançar Curtir com os garotos, vem pra cá dançar Olha que aqui tá bom Olha que aqui tá bom Os garotos tão tocando a mulherada swingando Olha que aqui tá bom Olha que aqui tá bom Os garotos tão tocando a mulherada swingando Então vem dançar Curtir com os garotos, vem pra cá dançar Olha então vem dançar Curtir com os garotos, vem pra cá dançar Olha que aqui tá bom Olha que aqui tá bom Os garotos tão tocando a mulher na estrada e bom Eu já fiz de tudo pra ir com você Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e eu vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Louvo que eu não te esqueço Vou te esperar, passa o tempo que for Deixo bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz de tudo pra te com você Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e eu vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque eu não te esqueço Vou te esperar, passa o tempo que for Deixo bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por que? Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por que? Eu vejo o tempo passando e cada vez se apaixonando mais Mas você não percebe Por que? Aí me invente uma história, me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos, tão lindo Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria E como sempre amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por que? Eu vejo o tempo passando e cada vez se apaixonando mais Mas você não percebe Mas você não percebe Por que? Aí me invente uma história, me diz qualquer coisa Mas fala comigo Posso te ouvir tua voz, olhar teus olhos, tão lindo Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto Te chamo Garotos sensuais, falando de amor Garotos sensuais Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como te amar Te amar, 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 amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém, um ombro pra chorar A procura de alguém, um ombro pra chorar Só que seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém, um ombro pra chorar Só que seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Pois os esotéricos me passam na cabeça Vou louco dizendo antes que eu me esqueça Coisas bem maluco como te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Acho que vou desligar-me desse mundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Garotos sensuais A minha cabeça está virada A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, um ombro pra chorar Só que seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Garotos sensuais Fico louco, amor bem profundo G oranguil Meia noite e meia, eu no portão da sua casa Toca sua campainha, e você não vem me atender Ligo no seu celular, só da caixa postal Passa dois minutinhos só Você me liga, tá passando mal, dizer que me ama Mas não pode me atender, dizer que tá complicada É melhor a gente não se ver Se ainda me ama, porque não vem me ver Se ainda me ama, como amo você Se ainda me ama, porque não vem me ver Se ainda me ama, larga tudo e vem me ver Meia noite e meia, eu no portão da sua casa Toca sua campainha, e você não vem me atender Ligo no seu celular, só da caixa postal Passa dois minutinhos só Você me liga, tá passando mal, dizer que me ama Mas não pode me ama, mas não pode me atender Mas não pode me atender, dizer que tá complicada Mas não pode me atender, dizer que me ama, mas não pode me atender Oh, baixinho Passa dois minutinhos só Passa três minutinhos só Passa dois minutinhos só